A Polícia Civil realizou na noite desta segunda-feira a maior apreensão de maconha na região metropolitana nesse ano. Mais de 700 quilos da droga foram encontrados em um terreno em Gravataí. O local funcionava como centro de distribuição de entorpecentes. Os agentes da segunda delegacia de Gravataí apreenderam 721 quilos de maconha. É a maior apreensão desse ano na região metropolitana. A droga estava neste terreno no bairro Vila Rica, embalada e pronta para ser distribuída em dois automóveis e um caminhão. Numa análise preliminar, sem fazer muito esforço, a gente identificou que dois, um veículo e um caminhãozinho, já eram veículos clonados. A gente ainda não operou nos outros, porque a ideia era preservar o local, para que a perícia pudesse desenvolver o seu trabalho. Os pacotes contêm um adesivo que pode ser de uma facção criminosa. O local estava sendo monitorado há vários dias e funcionava como um centro de armazenamento e distribuição. Segundo informações preliminares, o terreno onde funcionava o centro de distribuição da droga pertence ao vereador aqui de Gravataí. Ele informa que alugou o prédio e não sabe as atividades dos inquilinos. A polícia apura agora a origem da droga. De fato, surgiu a informação de que teria um político local, como tu mesmo falasse, que seria o proprietário. Mas a questão de aluguel, de outras pessoas, a gente ainda vai ver no decorrer da investigação. Além da droga, a polícia encontrou outras irregularidades no terreno. Havia uma estrutura de rinha de galo, nós localizamos nove galos, uns bastante feridos, enfim. Constatamos outras irregularidades também, né? Felde em energia elétrica, tem um poço artesiano lá, agora nós vamos identificar também se ele tinha autorização para ser cavado no local. Depósito de couro também, configura crime ambiental. A carga apreendida é avaliada em mais de um milhão de reais. Não havia ninguém no terreno no momento da apreensão.